Maurício, é um superchat. Bora lá. O Leandro Exumed mandou assim, finalmente minhas duas personalidades favoritas da Marumba vão gravar juntos, dois monstros. Uma dúvida, o que acham da dieta por tipo sanguíneo? A gente tem falado bastante isso. Eita, nós. Você sabe por quê? Não sei se já caiu isso na sua rede, mas quando caiu eu já vou te antecipar quem é. O Gorila. Sabe o Júlio Gorila, o atleta? Ele acredita muito na dieta por tipo sanguíneo. O que eu li a respeito, e eu não me aprofundei sobre isso, eu vi, por exemplo, que pessoas do tipo O são mais ávidas por carne, pessoas do tipo A e AB são mais ávidas por vegetais, e elas não precisam de tanta carne. Mas aí eu penso, dentro desses estudos, e não. Porque todos esses estudos eu vi que eles trabalhavam com princípios fisiológicos. Mas existem coisas que eu não acredito. Por exemplo, você acredita em acidificar o sangue? Acredito, mas não através da alimentação, de nada. Lógico que eles têm o pH. Se mexer o pH cinco caras pra cima e pra baixo, morreu. Exatamente, mas... Não, não. Acidificar o pH com alimento. Sim, com alimento, com água, né? Porque o pH, ele é um tampão. As pessoas talvez não saibam, mas tampão, pessoal, é uma substância que tem o seu pH estabilizado, ele não oscila. Então, por exemplo, o pH do sangue, ele é tamponado. Se eu não me engano, é 6,86? É fixo? Não, acho que é 7,1. Não sei. Pega aí o pH do sangue, Maurício, que eu não lembro agora. Mas eu sei que o pH, o sangue, ele é tamponado. Ele tem uma pequena variação, mas ele é estável. Sim, sim. Eu não consigo imaginar um alimento ser capaz de alterar o nosso sangue que é tamponado. Eu consigo imaginar você aplicar algo injetável que caia na sua corrente sanguínea, ou alguma coisa endovenosa que vai ser praticamente um veneno. Vai matar. E vai te matar? 7,35 a 7,45. 7,35. Pronto, 7,35, 7,45. Se for para 8, morreu. Se for para 6,5, morreu. Morreu? Não tem conversa. Eu lembro de uma professora de fisiologia que ela falou, se você aplicar uma injeção de potássio, você joga o pH do cara lá para tipo 10, sei lá, e mata o cara e não dá para detectar. Que coisa boa de falar em sala de aula. Boa para falar isso aí no podcast também. Eu fiz química, a gente brincava o seguinte. Gente, você quer matar alguém? Pergunta para um químico. Cara, suco de laranja com uma colher de cianeto vai te dar sono porque o ácido cianídrico que vai ser formado através do seu suco gástrico entra na sua corrente sanguínea, impede a sua oxigenação cerebral, você começa a sentir uma sonolência e morre. Pessoal pula do prédio, dá tiro na cabeça, se enforca. Meu, pergunta para um químico bom aí que você vai se matar sem sofrer. Como matar alguém mais Leandro Twin? Como matar alguém mais Leandro Twin no Google, você vai descobrir, mas fácil, caramba. Mas aí é ruim, Maurício. Ai, caraca. A galera, pensa, pensa, vai chegar na frente do juiz, mas tá, o que você aprendeu? Não, eu aprendi num vídeo com Leandro Twin e com Renato Cariani. Não tem mais tema, qualquer coisa. Meu objetivo é até o final da vida. Gente, é brincadeira, não dá certo, não funciona e dá para pegar e vai saber quem que matou. Dieta por tipo sanguíneo. Até onde você vê isso legal, até onde você vê isso um pouco mito, ou você não é um tema que você se aprofundou muito. Eu confesso que eu não me aprofundei muito sobre isso, não. Cariani, eu também não me aprofundei demais, porque algumas coisas não fazem muito sentido a gente se preocupar. Talvez o gorila, sim, beleza. Você vai pegar o Eduardo Correia, fantástico. Agora, por exemplo, eu trabalho com pessoas que não são, 99% das vezes, atletas, fisiculturistas que querem competir. Não é o meu público-alvo esse. Então, esse tipo de detalhe é irrelevante. Você entende? Então, eu não me aperfeiçoei. O que eu leio, inclusive leio do Dudu, se não me falha a memória, se estiver enganado, perdão. Mas eu lembro dele falar alguma coisa assim, de ser uma besteira também, de não mudar nada. E é o que eu acredito nessa teoria, nessa teoria não, nessa ciência do tamponamento e tal. Então, sabe? O nosso corpo protege o nosso sangue. Exato. Porque se fosse assim, você consumia um monte de limão, entrava em acidose metabólica e morria. Ou passava mal. Nunca vi ninguém morrer por excesso de limão. Nem eu. Então, né? Eu acho que não tem nada com pH mais baixo dentre os alimentos do que limão, por exemplo. É. Ou outras frutas cítricas. Vão estar nessa casa. Exato. Que é um pH de 3 ou alguma coisa assim. De qualquer forma, entende? É uma coisa que eu nunca estudei a fundo porque não é relevante pra mim nem pro meu É igual nos Estados Unidos. É muito comum vender água alcalina. Você já viu lá? Sim. Eu tive um aluno que me deu de presente os filtros alcalinos. Isso. Aí é aquela mesma cultura. Você já viu aquele filtro alcalino lá que o pessoal cobra uma fortuna, né? É ele mesmo que eu tinha. Isso. Então, quatro, assim, passa em um, passa em outro e tal. Aí, olha, você tem que tomar água alcalina pra alcalinizar seu sangue. Gente. Exato. Ah, porque os alimentos industrializados são muito ácidos. Verdade. A grande maioria dos alimentos são acidificados porque você precisa... Você reduzindo o pH de alguns alimentos, você impede a proliferação de bactérias e alguns fungos até. Mas o seu corpo, quando recebe isso, ele recebe num ambiente muito ácido, que é o estômago. Então, antes você falava do pH do refrigerante. Água alcalina, tá? Água alcalina. Quando você ingere, cai no seu estômago, você acha que ela vai conseguir neutralizar seu suco gástrico? Então, o suco gástrico, se não me engano, é pH 2 ou 3. Ou seja... Uma água alcalina tem o pH 8. Pode ter o pH 14. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, cara. Vai chegar lá, vai... Então, assim, não acredito na relevância disso, mas também... Não devorei livros, exatamente. Não devorei livros. É aquilo que nós falamos no começo do podcast. A gente acredita mais no básico e no prático. É. O que eu vejo muito assim, Carino... Porque, por exemplo, o meu público, como eu disse, que eu atendo e tal... O pessoal até que me acompanha mesmo não é, assim, fisiculturista, de ponta. Claro que tem, mas eu digo, a maior parte do público... Mas, Leandro, o pessoal que me acompanha também não é fisiculturista. O fisiculturista, ele não acompanha a gente porque ele acha que ele já sabe tudo. É, tem esse... Então, acabou. Ele tem a coisa dele, acabou. Entendeu? Então, ele não vai acompanhar a gente. Pelo contrário, ele acha que a gente não tem nada para agregar nele. Então, só eu quero terminar a linha de raciocínio. Apesar do público que acompanha a gente não é e tal, quando você quer ver alguma coisa... Por exemplo, o meu público não quer ser fisiculturista. Porém, eles querem um resultado de um fisiculturista. Então, obviamente, se eu vou aprender alguma coisa, eu vou buscar os melhores do mundo. Os de ponta. Claro. Porque aí, se eu aprender aqui, aqui eu faço fácil. E quando você vai verificar atletas mundiais, campeões mundiais, gente de relevância, você automaticamente não vê nenhuma preocupação, por exemplo, do tipo sanguíneo. Então, isso por conclusão, você pode pensar assim, poxa, se os melhores do mundo não se preocupam com isso, não é possível que tenha um poder de relevância alto. Pode ser até que mude, mas não vai mudar relevantemente. Porque senão os Estados Unidos, por exemplo, já aplicava isso em atletas olímpicos. Porque um detalhezinho de nada pode mudar muito na performance. Exato. E se nem eles estão preocupados, quem dirá? Por exemplo, eu, o Maurição, um cara que está passando na rua. Para que se preocupar com isso? Uma outra coisa também. Eu vejo o pessoal, muito assim, mandando mensagem para mim. Olha, sei lá, viu o vídeo de não sei quem. Olha aqui essa execução. Você não acha que tem que virar o punho um pouco mais, puxar para cá? Aí você fala, cara, isso vai fazer diferença? Um cara muito avançado, cara. Muito avançado. Um cara que vai ficar muito seco. Um cara que tem que trabalhar o detalhe do rhomboide, porque ele tem que desenvolver o redondo maior, porque ele tem que abaixar um pouco mais a dorsal. O cara não tem nem nada. E aí ele está preocupado com a forma que puxa. E o cara, ele vai ficar com quanto? O shape final dele é o quê? Ah, é 10% de gordura. Cara, com 10% de gordura você não precisa se preocupar com um detalhinho do detalhinho. Isso aí vai aparecer quando o cara está com 4% de gordura, seco. Então, é o tipo de preocupação... Para 5 minutos de palco. Para 5 minutos de palco. Não para o dia a dia. Exato, não para o dia a dia. O cara vai dar de camiseta no shopping. Olha o meu rhomboide aqui, como eu trabalhei diferente. Só que o que acontece, Cariane? A galera gasta energia mental com coisas que não vão fazer diferença. E isso, a nossa energia é uma só. Isso canaliza do local que ela deveria se preocupar. Então, por exemplo, a gente está preocupada com isso. Faz o seguinte, se preocupa em levar o treino até a falha. Entendeu?